Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Cigana Sulamita, uma das maiores videntes do Brasil, fez previsões inéditas e revelou coisas que vai arrepiar a todos que assistem. Então, peço que assistam até o final. Vou deixar o canal da famosa Cigana aí na descrição, ela que hoje é uma das maiores videntes do Brasil. Inscrevam-se lá no canal dela e pode rodar esse vídeo. E é pra isso que eu estou aqui. Bom, em relação aos nossos gerações injustiçados, o que os mentores de luz podem nos revelar? Vamos lá. Eu quero tanto que isso é uma coisa boa pra vocês. Pronto. E pra você, que ainda não é um girassol, o que que é esse girassol? É uma pessoa que despertou pra verdade. Pra luz. Que tirou o veu da ignorância, a venda da ignorância, da ceguilha dos olhos. Pra você que julga, que julga, critica esses gerações injustiçados, o que que eles estavam fazendo ali? Eles estavam lutando por você, por mim, pelos meus filhos, pelo nosso futuro. Quem entrar aqui pra fazer comentários desrespeitosos a eles vai ser bonito na hora. Tá? Tenha um pouco de empatia. Aliás, é o que eu falo, por isso que eu falo, assistam os vídeos da cigana. Os vídeos estão interligados. Agora é a hora da separação do joio e do trigo. Agora é a hora que uma pessoa evolui espiritualmente, eleva a vossa energia, começa a se preocupar com o coletivo. Ô, coleguinha, você vai morrer na praia, eu não posso fazer nada pra mudar disso. Isso porque foi a sua escolha. Não, minha água não, sai daí, você tá muito aprontando hoje. Eu falei que eu não tava, né, eu teria e olha mais de quase cinquenta dias pra fazer esse vídeo. Mesmo também, mas não esquecer. Nem um só dia. E eu procuro não me revoltar, mas, né, pra não, 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 a minha energia não baixar, minha frequência, é complicado. Eu preciso estar aqui, imparcial, pra tirar a verdade pra vocês. E se eu ficar muito emotiva, fica computado, né, gerações? Vocês entendem isso? É inadmissível. o que está acontecendo com essas gerações? Somente pessoas diabólicas são a favor de algo assim. Toda a céu gera uma relação. a lei do retorno, ela é implacável, pro bem ou pro mal. E dela, absolutamente ninguém escapa. E tem algo a dizer. agora, como o tempo está muito mais acelerado por conta dessa transição planetária, como a regeneração, o castigo, demorava um pouquinho, né, a lei do retorno, enfim, agora é, presta atenção nisso. vamos lá. Tá aqui, minhas nove cartas do baralho cigano, agora vamos tirar as nove do tarô, já viram pra vocês bonitinha. minhas nove do tarô. a gente quer saber se vai haver justiça nos nossos gerações, né? A gente quer saber isso dos gerações. Essa tiragem é exclusivamente pros gerações injustiçados. a gente quer saber É uma escada que se repita e mesmo sendo baralhos distintos, é claro, senão que o jogo tá aberto, sim. Eu julgo num tango em direções, tá? Fique até o final do vídeo, porque vem mais coisas além dos direções, tá? Vem mais coisas aí, eu faço questão de fazer mais uma tiragem, aproveitar que eu tô com toda essa energia e fazer mais uma tiragem aqui. Eu me incomodo com o jogo não tá na centralizado. Agora eu me sinto mais confortável. É evidente que esses direções, mediante a situação a qual eles estão sendo submetidos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, pela segurança do canal, mas estão vivendo dias inimagináveis. Casa da Torre. A Casa da Torre é a pior carta, tanto do Tarô, como do Maralho e o Cigarro. Ou seja, agiram assim com os direções, Casa da Torre, isso confirma, tá? Em ambos os jogos. Aqui, os amantes vêm como os direções. Amantes, amantes, tá vendo? Como o jogo tá aberto, ele se coincide, tem que se coincidir. Tá? Tem que se coincidir, não sei o que o jogo tá aberto. Então, tanto a Casa do Coração, no Baralho Cigano, como a Casa dos Amantes, no Tarô, e a Casa, né, que representa os gerações, as pessoas que lutam por um país melhor. Enfim, né? E aqui é a Torre, ou seja, o que eles vivem hoje, e creio que isso se relata, evidente aos familiares, não tá nada fácil pra eles. Eu posso dizer que a Casa da Torre aqui, não tem sido dias fáceis. Quem pensa que eles estão tendo tratamento especial, muito pelo contrário. Pelo que eu vejo aqui, a energia que eu tenho aqui, por isso que eu também tô emocionada pela situação, por isso que eu procurei em fazer esse vídeo, nesses quase cinquenta dias, mas eu não podia deixar de trazer, até porque, em respeito a todos vocês, que são gerações indistussadas, a todos nós, gerações, de atendimento psicológico, apoio terapêutico, por muitos anos. Eu peço a todos vocês que estão me assistindo agora, neste momento, que todas as noites, antes de deitar, independentemente da sua religião, porque eu tenho todas as pessoas aqui, afinal somos um. A vocês, evangélicos, católicos, budistas, messiânicos, espíritas, a todos vocês, de todas as religiões, eu peço que façam um oração, em torno desses nossos irmãos, gerações, injustiçados. Para que acelere, para que elevemos a energia e não nos esqueçamos, que a Bíblia diz, e quando duas ou mais pessoas orarem em meu nome, meu pai há de vos atender, então vamos acelerar e pedir ao nosso irmão Jesus, para interceder, para que isso que eu vejo aqui, seja acelerado. Porque já vai para 50 dias. É 50 dias. Para quem está na praia, tomando cerveja, ir passeando, ou em qualquer lugar, 50 dias, 50 dias, para quem está sofrendo, psíquica, física, pelas condições e emocionalmente. Então, eu peço a todos, que façam uma oração, pensem nesses gerações, pensem em nossos irmãos, emanem muita energia positiva. Sim, porque através da fé, da oração, e das emanações de boas energias, nós conseguimos amenizar, e acelerar isso tudo aqui. Por quê? Claro que eles vão ser libertos, mas eu não estou vendo. E? O que pode ser amanhã? Muita água vai ter que rolar? Vai. Vamos lá. Aqui é a casa do banco. Por que eu estou falando? Que ainda pode rolar uns dias aí. E eu não queria dizer isso. Pode rolar aí? De 15 a 20 dias. Para começarem a sair aos poucos. Não vai ser de uma vez. Então, eu creio que a gente pode acelerar esse processo aí. Porque que tem gente. Tá? Aqui, a Irofante. O Hermidão. A Imperatriz. Acabou chegar lá. A Sacerdotisa. Isso aqui são pessoas do meio político e do meio jurídico empenhadas em fazer justiça em prol dos direções. Tem muita gente envolvida aqui. Então, essas pessoas unidas e a Casa da Força. A Casa da Lula. vem coisas ocultas aí que serão reveladas. Coisas ocultas que serão reveladas a favor dos direções. e para não causar um escândalo vai favorecer essas pessoas aqui. Ou seja, eu vejo pessoas agindo e conseguindo algo que ser digamos que a carta na manga pra que haja o que? A justiça de fato. Tá? Mas a cigana mas eles estão fazendo isso há algum tempo. Mas eles não tinham essa carta na manga. E essa carta na manga gerações que vai ser digamos a ponta do iceberg vai começar a soltar gerações até a sua totalidade vai acontecer nos próximos dias. Março pelo que eu estou sentindo a energia aqui março será um mês de da nossa terra do nosso país sacudir em várias situações. Então aqui o cavaleiro trazendo as boas novas a casa da montanha que é a luta dessas pessoas a união estão empenhadas de fato a casa do cão unidas em prol de um único objetivo lealdade e fidelidade junto ao objetivo de fazer justiça das solturas dos direções. e aí né um homem posso usar esse termo mas é do sexo masculino né então vamos usar o termo um homem vai se sentir pressionado porque algo forte ali eles conseguem tirar do oculto e é essa carta na manga que vai fazer com que eles são juntos todos tá e aí sim a finalização disso que a casa da cruz eu preciso com muito pesar dizer a vocês que infelizmente antes dessa carta na manga dessa soltura que vai começar por alguns depois até a sua totalidade um deles vai fazer a passagem lá dentro por tristeza por a justiça por sofrimento infelizmente é por isso que eu abri o jogo e é uma boa notícia nem eles vão sair mas eu não resplandeci aqui em alegria porque antes disso ali agora um dos que estão ali vai fazer a passagem muito provavelmente lá na frente e não num futuro muito distante vão fazer uma lei com o nome dessa pessoa e o nome dessa pessoa vai ficar na história desse país dessa justiça não estou falando de alguém provocar a passagem de outra pessoa não isso tá por favor não distorçam o que a cigana vai dizer essa pessoa está no limite psicoemocional é muito difícil para mim falar isso porque eu sei que familiares estão aqui assistindo mas eu estou com energia e eu preciso dizer ai tá muito difícil eu continuar esse vídeo desculpa gerações a gente saber e talvez só depois disso é que essa carta na manga também surge e vai ser uma junção de fatores para que os nossos gerações injustiçadas sejam de fato libertos e fiquem livres de si não tem nem denominação para isso eu ia tirar mais coisas mas eu não consigo me perdoem eu ia aproveitar a energia e tirar mais coisas mas eu não consigo me perdoem me perdoem cada irmão meu que tá ali sinta a minha força pai eis aqui eu sou humilde filha eu sou humilde serva eu lhe suplico em nome de todos todas as pessoas de bem eu lhe suplico tenha misericórdia tenha compaixão em nome do nosso Jesus eu lhe peço tenha compaixão interceda interceda pelos nossos irmãos dê força dê força a cada família dê força a cada filho a cada irmão a cada esposa e que isso termine logo mas especialmente pai que a justiça seja feita porque essa terra é digna por favor interceda por eles muito antes por favor eu sei e tu não tem uma razão de ser mas essa revelação me deixou muito muito balada amém e assim seja e assim será e assim e assim será 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 bom eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana a proteção da nossa mãe Santa Sara nossa padroeira que ela cobre cubra cada um de vocês com o manto dela que nosso papai do céu todo poderoso nosso Jesus Cristo esteja na casa na vida nas atitudes no coração de cada um de vocês mas de uma vez desculpem a cigana aqui até quinta-feira se papai do céu permitirem Santa Sara nos abençoar fique na luz que haja luz tchau bom amigos compartilhem muito esse vídeo deixa seu like vão lá no canal da cigana inscrevam-se aqui também um forte abraço pra vocês e até mais